No dia 12 de fevereiro, a igreja celebra a solenidade da apresentação do Senhor, Dia Mundial da Vida Consagrada e a Festa de Nossa Senhora das Candeias. Tive a alegria de celebrar este primeiro dia da vida consagrada como religioso ao lado do povo da amada paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, na qual aprendi a dar os primeiros passos na fé. Celebramos o Dia da Vida Consagrada com o Santo Terço Luminoso no Monumento de Nossa Senhora da Conceição. Neste dia da apresentação do Senhor, possamos também renovar a oferta das nossas vidas. Jesus, sendo o Filho de Deus, se consagrou para que todos nós, unidos com Ele, possamos ser consagrados e consagradas ao Pai. Como nos exota o Papa Francisco, onde há consagrados há sempre alegria. E como diz São Luís Orione, há uma alegria própria no coração dos que servem ao Senhor e à Igreja com amor desinteressado. Nossas orações e gratidão a todos os consagrados. Bendita e louvada seja a luz que mais abroveia. Bendita e louvada seja a luz que mais abroveia. Bendita e louvada seja a luz que mais abroveia. Bendita e louvada seja a luz que mais abroveia. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Bendita e louvada seja a luz que mais abroveia. Viva Nossa Senhora!